e fala caela beleza oi pessoal vou assistir um vídeo que eu comprei um equipamento para o meu canal que é para melhorar os meus vídeos melhor a qualidade para vocês assistir entre outras coisas aqui pessoal é uma rank light olha comprei para ficar bem iluminoso dá uma boa iluminação né para você assistir para ficar melhor para melhorar os vídeos para vocês tá bom pessoal ó aqui ó ele é de 12 olha aqui ó ele tem coisa de temperatura bastante top aqui ele tem foca aqui para vocês ó dois policiais né ó ele tem luz quente luz de LED mas então ele vem com escudem para montar né aquele aqui ó ele é ele aqui pessoal ó ele é de 30 centímetros ali ó ele é um equilíbrio menor e aqui pessoal ó comenta aí na só isso é necessitado como que custa aqui pessoal ele tava 160 na promoção nós comprou tava que tava na promoção aí nós comprou um pouco mais barato mas para com 120 reais aí ó eu só sei por mais de 200 reais lá como é é na zoecião pessoal a minha aqui é o exame de Uberaba Minas Gerais só aqui ó e aí pessoal aí pessoal eu vou mostrar o pedestal para vocês só aqui ó aqui ó ele vem pessoal o pedestal aqui ele vem junto com essa capa aqui né ó mas acaba bem boa de protetor eu vou tirar aqui aqui ó nem cara aqui no vídeo aqui na cama na cama ele é bastante cara ele e a altura dele vai mais de dois metros acho que é dois metros e dez é tamanho de chocador de basquete aí mostra ele aqui pessoal ó e o nosso meu pai comprou para mim hoje me deu de presente para melhorar os vídeos aí ó bastante grande cantinho né ó agora eu vou tirar aqui para vocês verem tirar aqui ó pessoal ó aí ó riu aí ó aqui tá com uma fita eu vou tirar aqui para vocês aqui pessoal ó aqui pessoal ó aqui pessoal ó tira aqui ó ó ó ó não tem mais nada aqui ó ó ó na flor que tá com uma fita comprido né que o wears mural que tá com uma cobra só passadas aqui ó se eu tivesse durado觀眾 só beetje trusté aqui ó né mercados só você tem mais um pontos ou menos que esteja recente aqui né coisa que quê a peninsula aqui ó entre Christina R$111 ó pra vocês vídeos do tiktograma, hein, hein, ó, aqui, olha aqui, pessoal, ó, bela aí, uma aqui, nossa, muita coisa, muita coisa, hein, ó, aqui, olha aqui, olha aqui, olha, ela é bastante grande, olha, aqui, pessoal, tem o cotolinho aqui, né, hein, ó, foco aqui pra vocês, ó, bela aí, hein, ó, e aqui, pessoal, ó, aqui é o cotolinho dele, como eu falei, aqui tem, aqui, ó, o botão on e off, linka e deslika, né, aqui aumenta, aqui toca de luz, põe a luz blanca, né, a luz quente, que é aquela marrom assim, aqui aumenta também, ó, e aqui abaixa o brilho, aqui, coloca na tomada, né, pra funcionar, então eu mostro pra vocês, tudo montado, hein, ó, ele é bastante grande, olha, pelo aí, o fio é bastante grande, aqui, ó, atrás dele, ó, aqui atrás dele, ó, ela aumenta aqui, olha, vou tirar aqui tudo de pé também, pessoal, ó, tava no triplé, triplé, né, pôr aqui, ó, hein, ó, ela é bastante grande, ó, hein, ó, aqui vem o, o, o triplé, né, pra colocar o celular, aqui vem o pedestal, né, agora, pessoal, eu vou montar aqui pra vocês verem como que ele fica, e ele vem a cabo do pedestal, como eu já falei, né, ó, bastante troca, né, ó, agora, pessoal, eu vou montar aqui, tá bom, pessoal, ó, 3, 2, 1, aqui, pessoal, ó, eu só comecei montar aqui, olha, o triplé, ó, o pedestal, né, ó, agora que fica, ó, já vou terminar aqui pra vocês verem, pessoal, ó, tem ambi aqui, né, tá bom, eu volto com tudo montado, olha aqui, pessoal, eu mantei ele aqui, pessoal, ó, não liga as bocas não, porque, ó, eu tava, nós tava limpando o peixe, olha aqui, ó, olha o tamanho, ó, aqui, pessoal, ó, ó, o tamanho dele, ó, ó, vou, vou ficar de longe, olha, aí eu vou, e ele fica mais alto, e ele fica 2,10 metros, a altura dele, é como um jogador de futebol, e aqui, pessoal, tem o porta celular, né, ó, mexe assim, roda, opa, o tipé saiu aqui, aí, ó, eu mexo assim, ó, moto pra lá, meio pra cá, aí, ó, se deixar o celular deitado, assim, em pé, né, ó, assim, é mais vídeo pra YouTube, né, ó, ó, o tamanho dele, ó, vem, ó, vem, pessoal, ele, ó, o pé dele, aqui, aumenta, ó, aumenta aqui, né, tá vendo, aqui, ó, vem, ó, aqui tem uns parafus, parafusinha, aqui vem uns, peraí, foco aqui pra vocês, vem uns, peraí, uns adesivos, né, atrás dele, ó, vem, ó, o fio dele aqui, ó, aqui o fio, ó, o cotolinho dele, linkado, já, né, e tá, e tá linkado em uma tomate aqui, ó, eu peguei uma tomate do iPhone aqui, ó, pra linkar, ó, o lateral dele, ó, perde uma pessoa ali em pé, não parece, leva um pouco, né, olha aqui, pessoal, eu montei aqui, olha aqui, vou aumentar aqui o tamanho, olha, aqui aumenta, e aumenta aqui embaixo o pé, né, e aqui, ó, olha o tamanho dele fica, ó, olha aqui, pessoal, o tamanho, ó, aqui você repula o tamanho, né, e ó, ó, e ó, ó, aqui, ela tá no máximo, aqui é cortamento embaixo, né, ó, eu pulo aqui também, ó, eu tirei a sal, né, tirei a sal, aí, a mesa aqui também, ó, me pega aqui, ó, olha aí, aí, eu meço aqui, ó, e, aqui eu meço mais no pé aqui, ó, aí, ó, ó, ó o tamanho que fica, pessoal, ó, fica aqui de longe, olha, olha aí, tio, ó, vou passar aqui, ó, aqui, ó, a cama, a cama, olha aí, ó, olha aí, ó, ó o tamanho, ó, ó o telipé, ó, 2 metros e 10, olha, olha, a cama, a cama, o celular vai ficar até em pé, olha aí, sai, aí, ó, tá saindo do telipé, pessoal, corta, pessoal, vou, link aí eles aqui, ó, pega um aqui que tá pegando, aí, ó, olha aí, aí, ó, aqui, só apertando o botãozinho aqui, né, ó, olha aí, foca, ó, aí, ó, viu, aí, ó, o botão, ó, olha o que faz, ó, olha aí, ó, só multa, aí, ó, nossa, olha aqui, pessoal, ó, fica bem luminoso, bem, uma iluminação bem boa, né, o telipé, ó, fica aqui, olha, aí, pessoal, ó, bem luminoso, aí, ó, aí, ó, aí, e aqui, pessoal, aqui você vai tocando um tico, ó, aí, ó, aqui, ó, tem mais clarinho, né, ó, aqui no menos, né, ó, tá vendo, menos aqui, pode ser mais, mais claro, aqui, no mais, ó, pode ser mais, mais forte, ó, viu, aí, ó, aqui, muita, aqui, fica no LED, né, nesse aqui, ó, tá vendo, nesse setinho, ó, fica o LED, aqui, ó, tem esse, ó, tava nele, ó, tem esse aqui, esse é o LED, né, ó, que que tava, assim, ó, o mais clarinho, de LED, né, e aqui, ó, é o, é o, é o lâmpada, é a luz quente, né, luz quente, esqueci como que fala, né, ó, que de longe, só, olha, a iluminação tá bonita, olha, mas aqui, aqui na câmera, aqui no celular, não tá pecando, tá meio amarelo, você viu, a diferença, ó, pega aqui, ó, a diferença, viu, deu pra perceber a diferença, ó, tem a quente, a maela, né, tem a mais clarinha, tem essa aqui de LED, que é a mais clarinha de tudo, bem, bem blanquinha, ó, a diferença, ó, peraí, ó, tem essa aqui, que é a que só veio nela, né, quando você liga, essa aqui, é que quando você muito vem essa aqui, ó, mais blanquinha, tem, você viu a diferença, né, pessoal, e tem, e tem a, essa luz sua maior, que é a quente, né, ó, fica bastante top, né, ó, pra ser uns vídeos aqui pro canal, ó, pra ficar bem bom, ó, aqui eu utilize o pé, eu põe o celular aqui, ó, fica bem luminoso, aí, depois eu vou pôr o celular aqui pra ver como que fica, ó, depois, vem, ó, eu vou ficar aqui, ó, ó, como que é aqui, ó, pelo aí, foca, foca aqui, viu, ele é meio, ó, meio asprento, ó, viu, ó, pelo aí, viu, ó, Luz quente, pessoal, mas não tá quente, não, brincadeira, pessoal, aí, ó, não, pessoal, ó, eu tô gostando muito dele, ó, vai ficar bem luminoso, nem parece, antes, aí, antes eu tava só luçando as luzes, tá a casa mesmo, né, ó, tava saindo da cozinha, ó, e eu ainda, pessoal, tô acostumando ele ainda, acostumando, como, aprendendo como começa nele, aumentando aqui, ó, tamanho, ó, aí fica bem alto, 2 metros e 10, porque aí fica tamanho, só caso de basquete, ó, bem alto, e eu tô apenteando, né, porque eu peguei hoje mesmo, se conta, eu peguei, eu tô aprendendo, eu tô aprendendo o Messiaí ainda, depois eu vou gravar o, o, firmando lá, colocando o celular aqui pra mim ver quando fica, vai, fica bem melhor, ah, pessoal, será que quer saber como começa a dieta, porque eu tô aqui pra aprender, né, ó, comenta aqui embaixo, aqui no canal, comenta, pra saber como que usa, como que usa, a dieta, o ambiente, é porque é a primeira vez que eu tô usando, comprei hoje, é novo, ó, comenta aqui pra quem sabe mais, como que usa, tá bom, os benefícios, como que usa, tá bom, pessoal, e, ó, fica bem top, vou tocar de luz, vou pôr a de LED, ó, eu tenho um controlinho aqui, né, eu tô apenteando o Messiaí, ó, essa aqui é bonita, ó, e, ó, vou, vou ficar mais um pouco, pra você ver, olha, tá no mais, tá no altão mesmo, ó, pessoal, eu sorteio aqui, Messiaí também, ó, viu, ó, põe na direção que você quer, aqui, ó, aqui, Messiaí, ó, no Ankylight, né, ó, Messiaí, a base aumenta, né, ó, bastante top ele, olha aqui, pessoal, agora, eu, 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 aumentei mais, ó, agora ficou mais alto, ó, tá pausa, vamos lá, tá solado, deixa eu dar aqui, ó, onde que ele só tá, ó, só, ó, eu aumentei mais, olha, ficou gigante, olha, hein, A embalagem dele tá aqui, opa, cai, tá caindo dentro, hein, ó, ela ficou buscando dele, ó, tá maior que a geladeira, olha, Então, pessoal, olha, aqui, olha, a gente lá, ele tá aqui, ó, ela está em tropa, ó, Olha, o preço dela, ela é 160, eu, nós, nós, nós tavam mais uma, na promoção, pessoal, Aí, para com 120 reais, eu só acedendo, por, mais 200 reais, olha aqui, pessoal, ó, Tá iluminando, olha aqui, não é sujeito, olha, tá vendo, ó, a bola, a bolinha aqui, ó, Aí, ele é todo, né, pessoal, comenta aqui, ó, comenta bastante, tá bom, pessoal, sobre ele, Fiar aqui para mim, então, pessoal, se você gostou desse vídeo, sobre o meu Anky Light, olha, Olha o tamanho, meu, pessoal, ó, eu tenho 1,66m, mais ou menos, hein, olha o tamanho inteiro, Maior que eu, olha, hein, então, pessoal, se você gostou desse vídeo, não me deixe no like, Inscreva-se aqui no canal, inscreva-se, né, aqui no canal, para nós chegarmos 200 inscritos, Tá bom, pessoal, comenta bastante sobre ele, me ensina como cursar, para saber, Quem sabe mais aí, tá bom, pessoal, comenta aí, compartilha, ouvir, tá bom, pessoal, ó, Bastante, tá, vai ficar aqui no fundo, ó, bastante, tá, vai ficar aqui no fundo, ó, Tá bom, pessoal, comenta bastante sobre ele, como que usa, tá bom, pessoal, Então, pessoal, fui!